Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Petralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui galera. Estamos eu aqui, eu estou no MyTube tá galera? Por que? Eu quero mostrar dois trailers fantásticos para vocês tá? O primeiro vai ser o trailer do novo mapa que vai vir no dia 4 de julho galera, isso mesmo. No dia 4 de julho vai estar disponível uma nova DLC totalmente gratuita no Xbox One e PS4. Lembrando que já está disponível para PC galera, então vamos ver isso daí cá. Vamos ver o que vai pegar nessa nova expansão. Cara, eu estou muito ansioso tá? Deixa eu dar um play senão não vai né galera? Eu estou aqui usando o MyTube e esse daí é o novo mapa. Ragnarok, um mapa que vai ter caverna de gelo, caverna aí ó, que vai ter os artefatos, parte de gelo totalmente plana para estar construindo uma base bem bacana. Vocês podem ver aonde é. Se a galera conseguir se manter vivo né, vai ter enigmas tá? Olha, vocês podem ver ó, sistema de tortura. Cara, vai ter novos, não sei se vai ter novo dino, mas vai ter essa nova criatura aí com certeza para estar matando. E galera, vai ser um sistema novo, nova DLC. No total são T-Center, T-Eisland, tem o mapa do deserto e esse daí, o Ragnarok que está vindo com esses novos dinos. No caso vocês viram ali que vai ter até grifo galera. Aí eu acho que esses grifos aí vai ser muito apelativo cara. Ó, golem de lava galera. Então é isso daí galera, vocês podem ver que é um novo mapa, totalmente reformulado. Espero aí que eles continuem dando esse apoio. Muitas pessoas falaram para mim, metralha, o jogo vai ficar meio esquecido, é real isso daí? Não, o jogo não vai ficar esquecido, o jogo vai ter várias atualizações. Onde vocês podem ver que eles vão dar totalmente o apoio que o jogo merece. Lembrando que a data oficial dele galera, lançamento mundial. Isso mesmo galera, como assim metralha? Lançamento mundial, é, a Ark vai sair em mídia física. Olha lá, vocês podem ver, nova DLC free, deixa eu voltar aqui que eu quero pôr este outro vídeo. Esse daqui no caso é uma ilustração de dois anos de early access, no caso, early access é isso mesmo galera, fala desse jeito né. Foram dois anos do jogo sendo fabricado, mais de 100 criaturas sendo disponibilizada através dos downloads. Mais de 500 engrams, isso mesmo para você estar liberando. Dinos, dossiês, mapas, tudo isso sendo melhorado para trazer a melhor forma de jogabilidade do Ark Survival. E sim, agora ele tem uma data específica para o dia 8 de agosto agora, isso mesmo. Foram, olha lá ó, adicionado 4 mapas né, que no caso são os mapas que estão mostrando, Ragnarok, T-Center e tal, são novos mapas tá. E vai ter, mano, vai ter muitos eventos, olha lá ó, Full Launcher 8 do 8 de, ó, tem até ó, edição de colecionador cara. Dá uma olhada no que vai vir. Então, a edição de colecionador vai vir o que galera? Ark Survival Evolved Game, passe da temporada com os 3 mapas né, com as 3 expansões tá. O caderno de explorador de couro artesanal, é, com todos os dossiês dos dinos tá. E também estará aí ó, o colar, o mapa de tecido do Ark né, da ilha, cartaz da equipe do desenvolvedor. E também a embalagem do colecionador, que no caso é essa caixa galera, então vai ser muito zico. Então dia 8, isso mesmo, guardem essa data. Dia 8 de agosto, Ark Survival Evolved em mídia física. Repelha, se eu comprar o jogo em mídia digital, eu já tenho um jogo em mídia digital, se eu comprar ele em mídia física, é a mesma coisa? Eu vou perder o que eu tenho, não tenho? Cara, se você comprou em mídia digital, não tem a necessidade de você tá comprando. Deixa eu dar um pause aqui. Então galera, não tem necessidade de você tá comprando o Ark novamente. Como assim Metália? Mídia digital que eu comprei já é meu, eu não preciso comprar o mídia física? Não, não precisa tá comprando mídia física, você já tem o mídia digital, é seu. A não ser se você é aquele camarada que gosta de colecionar jogos em mídia física. E se você compra e tal, o jogo já vai tá instalado, é só colocar na sua bandeja e curtir. Então galera, dia 8 de agosto de 2017, marca essa data. Quer comprar o jogo? Você vai comprar o jogo. A edição de colecionador por 159 dólares na Stop Games, é isso? É, na GameStop galera. Desculpa, na GameStop você faz a sua pré-encomenda. Está em torno de 159 reais, 159 dólares a edição de colecionador pra Xbox One e PS4. Então, clica aí no link. Vê o que vocês acham. O que vocês pensaram sobre essa DLC, mano? Vai ser muito zica. Então, like, favorito, inscreve no canal de metade. Tamo junto, é nóis. E marca essa data, dia 8 de agosto. Tá? Tá?